Criação de bloco independente expõe tensão entre Prefeitura e Câmara de Vereadores. Transporte escolar cancelado para os trapais estudantes de bairro de Erechim. Começam obras na tubulação da rua Nelson Wellers. Ipiranga estranha em casa daqui a pouco. E ainda, fim de semana, tem evento de velocidade na região. Essas informações você acompanha agora no Jornal da Feste. Boa noite. Um clima de tensão cercou a Prefeitura e a Câmara de Vereadores logo após o início das sessões legislativas deste ano, depois que vereadores que dão sustentação ao governo de Luiz Francisco Schmidt declararam independência. O grupo relatou descontentamento pela falta de diálogo entre os poderes. A criação do bloco independente partiu dos vereadores considerados da base aliada do atual governo de Erechim. André Jukowski, Araújo, Emerson Schelsky, Enis Candolara, Flávio de Barcelos, Gilson Serafine e Renan Sokol integram o movimento. A falta de comunicação entre governo e legisladores, a não participação em decisões e os rumores de uma proximidade da administração municipal com o MDB teriam motivado a criação do bloco independente. Desde que iniciou essa gestão a gente pôde presenciar essa dificuldade. Na época que eu era líder do governo até tinha uma proximidade maior porque eu corria bastante atrás, determinadas ações, às vezes tirar algum projeto que a gente tinha a impressão de que talvez não fosse passar na Câmara ou até mesmo que não fosse positivo para o município, aconteceu isso em algumas ocasiões. Então naquele momento a gente, por estar com o encargo de ser líder do governo, a gente acabava ficando um pouquinho mais preso a essa situação e tentava também fomentar o diálogo que muitas vezes ocorria por conta da nossa iniciativa. Nesse segundo ano, eu acho que é de conhecimento de todos que essa relação se deteriorou um pouquinho, houve esse maior afastamento, sobretudo algumas ações que nos passaram ao nosso conhecimento pela imprensa, ao invés de alguém do executivo nos comunicar. E embora a gente pudesse concordar ou discordar delas, seria bom que a gente tivesse conhecimento delas antes que o restante da população, até para a gente dar a nossa opinião e a gente dar aquela nossa sugestão sobre o que poderia fazer ou deixar de ser feito. Nós também representamos o povo e nós gostaríamos de estar participando de algumas decisões que elas são assim, como eu vou te falar, o que vai ser construído, de que forma vai ser, por que muda um secretário, por que não muda, para que nós pudéssemos estar participando, não exigindo cargos, nem querendo fazer, ter parte, mandando, determinando o que o senhor prefeito deve fazer, porque ele tem toda essa competência com sua equipe, mas que nós pudéssemos estar atuando de forma a darmos uma resposta para a sociedade naquilo que vai acontecer. Ah, nós vamos colocar no secretário, nós vamos trocar no secretário. Por quê? Sermos informados. Acho que isso é uma questão de respeito. Se chamassem e explicassem, olha, nós estamos fazendo isso por esta, esta, esta necessidade, talvez tivesse o entendimento. Tanto notas, nós voltamos naquele ponto, a falta de, talvez, até uma consideração com aqueles que andaram juntos e que trabalharam e que deveriam ser informados. Por que está sendo feito isso? Talvez não houvesse nenhum ressentimento, mas simplesmente receber a notícia, isso gera um descontentamento. A grande falha é a questão da comunicação entre o executivo, o legislativo e os demais setores, inclusive os funcionários públicos, enfim. Mas, principalmente, essa relação com o legislativo, existem questões importantes na cidade que nós precisamos discutir e já passou do tempo, a questão do serviço de esgoto, esse embrólio da Corsã, uma série de questões que nós precisamos resolver e nós queremos construir essa discussão, achar a melhor saída. Nós somos uma cidade onde as pessoas trabalham, onde as pessoas se dedicam à nossa cidade e nós queremos ajudar o executivo nesse sentido. E nós não obtivemos esse espaço. Essa questão do bloco de independência não é uma questão de briga por cargo. Isso nunca norteou o meu trabalho, mas é a questão de busca por um espaço de discussão consistente sobre problemas que os erechinenses merecem que sejam resolvidos. O presidente do PSDB, Alain Festugato, disse que os vereadores sempre tiveram independência em relação ao executivo. A gente espera que daqui para frente a gente também consiga ser um pouquinho mais ouvido, que as nossas sugestões, elas sejam também, no mínimo, discutidas pelo poder executivo e quando ele julgar interessantes e viabilizá-las, sejam implementadas, porque a gente está fazendo todo o nosso trabalho, pensando sempre no melhor do nosso município, no melhor da nossa população. Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura disse que no momento não será dada a declaração a respeito do assunto. As aulas na rede estadual de ensino iniciaram hoje, mas para um grupo de estudantes que moram próximo à BR-153, a conhecida transbrasiliana, o primeiro dia de aula vem acompanhado de frustração. O transporte que levava as crianças até a escola foi cancelado. Volta às aulas é sinônimo de alegria para muitas crianças. Rever colegas, amigos e professores é sempre uma diversão. Só que o primeiro dia de aula para essa turma aí não foi como esperado. É que o transporte escolar que levava as crianças até a escola foi cancelado. Na verdade, eles transformaram como área urbana aqui sem ninguém saber. Nós não temos infraestrutura nenhuma. Nós tivemos que pagar para ter algumas coisas que tem agora, como um asfalto até um pedaço, o resto é tudo estrada de chão. Aí nós temos a 15 quilômetros do colégio. Daqui antes era a área rural, agora eles transformaram como área urbana. E de área urbana não tem nada. Vamos ter que fazer um baixo assinado, vamos ter que legalizar isso aí para ver se é a área mesmo urbana ou é a área rural. Porque para colocar como área urbana tem que ter alguma infraestrutura que constate que é a área urbana. Não tem transporte público, não tem rede de esgoto, nós temos só coleta de lixo, água e luz. E na verdade, não tem uma farmácia, não tem mercado perto, não tem posto de saúde, nós não temos nada. Outros bairros têm. Então, eles querem comparar com um bairro tudo infraestruturado e nós não temos nada. Nós vamos ter que procurar uma medida justicial para poder legalizar isso aí, porque senão não tem condições. Tem bastante crianças aí e não dá para deixá-las sem aula. São pelo menos sete crianças que até o ano passado eram transportadas pela Secretaria Municipal de Educação. Mas um decreto firmado com o governo do estado em dezembro de 2018 especificou que o transporte só pode ser realizado na área rural do município e que este local agora pertenceria à área urbana. Só que as escolas onde as crianças estudam ficam a pelo menos 15 quilômetros de distância aqui das residências das famílias. Vale lembrar que nem o transporte público urbano passa por aqui, o que dificulta ainda mais as opções dos pais de transporte dos filhos até o centro da cidade e caracteriza ainda mais o espaço como área rural. Para piorar a situação, a notícia de que não haveria mais transporte escolar chegou só às famílias no dia 12 deste mês, ou seja, poucos dias antes das aulas iniciarem. Os pais buscaram ajuda na Câmara de Vereadores. O que a gente tem batalhado é para que o executivo entenda e utilize o bom senso até para não deixar essas crianças em dificuldade. Nós não temos um transporte urbano que possa trazer as crianças para as escolas, então a única saída deles realmente é vir com o ônibus do governo municipal, que faz o transporte já dos indígenas e de outras crianças ali para as escolas aqui na cidade. Caso contrário, a gente corre o risco até de ter aí 10 ou 12 crianças fora da escola e eu acho que isso não é o que ninguém quer aqui no município. Em nota, a Prefeitura diz que o atendimento realizado pelo município está de acordo com o convênio firmado com o Estado e é oferecido para estudantes residentes na área rural do município, impossibilitando a execução de transporte escolar em área urbana, com exceção da educação especial. A Patrulha Ambiental de Erechim localizou hoje em Severeno de Almeida um loteamento construído de forma ilegal. Conforme a polícia, o proprietário teria aberto ruas e feito a limpeza da área sem licença ambiental. Os rejeitos ainda teriam sido descartados em um rio próximo. O proprietário do loteamento foi notificado. Além da multa, ele vai responder a inquérito criminal. Iniciaram hoje as obras na tubulação da rua Nelson Ehlers, no centro de Erechim. As obras da troca de tubulação da rua Nelson Ehlers, no centro de Erechim, começaram nesta quarta-feira. As equipes da Prefeitura realizam primeiramente a abertura do asfalto para, posteriormente, a Corsã fazer o conserto da tubulação. O trânsito pela via deverá ser interrompido por completo nos próximos dias. O período de obras, nesta primeira etapa, deve durar pelo menos uma semana. Agora a gente fala de esporte. Nesta quarta-feira, o Canarinho faz seu primeiro jogo em casa pela divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. Depois de um começo nada favorável, já que o time perdeu de 3 a 0 para o esportivo de Bento Gonçalves, agora o Itiranga precisa vencer e somar pontos na competição estadual. A partida de hoje começa às 8h30 da noite, contra o Glória de Vacaria. E a TV Atmosfera transmite o jogo ao vivo para você. E neste fim de semana, tem evento de velocidade em Erechim. O repórter Leandro Vezoloski tem as informações. Rafael Karpinski, diretor do Erechim Auto Esporte Clube, fala conosco a respeito de um tradicional evento que acontece na cidade de Erechim, no sábado, Training Day. Rafael, nos dê detalhes deste evento que acontece, então, na pista do Super Prime em Erechim. Primeiramente, eu queria agradecer o espaço de ido ao Erechim Esporte Clube para divulgar nossos eventos todos. Vai ser um evento de treino para os pilotos da região, fora da região também, testarem seus carros, alinharem o carro como tem que ser, para os Campeonatos Gaúcho e Brasileiro de Rali e Velocidade. A gente vai ter a nova pista do Prime sendo testada também neste final de semana. O evento acontece das 13 horas às 18, aberto ao público, não tem custo nenhum para o público. Vai ter lá água, comida, tudo para o pessoal comprar, se quiser. E vai ser bem legal para todo mundo que gosta de rali assistir. Já tem uma previsão de participantes desta prova? A gente está em torno de uns 10 inscritos hoje. Hoje nós estamos na quarta-feira, então, falta três dias para o evento. Então, acho que uns 15 carros, mais ou menos, vai estar lá para andar. Pode adiantar para nós algumas novidades da pista do Super Prime em questão de estrutura? Olha, eu acho que é melhor a gente dar uma olhada lá na hora do evento. Vai ser bem legal. Tá ok, então foi Rafael Karpinski falando sobre o Training Day, evento que acontece no próximo sábado no Parque da Siena, pista do Super Prime já conhecida de todos os erechinenses. Vamos à previsão do tempo. E essa previsão marcava para hoje chuva, mas ela, por enquanto, não apareceu. Para esta quinta-feira, a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. E as temperaturas vão variar entre 17 e 29 graus. Nós ficamos por aqui. Outras informações você acompanhou ao longo da nossa programação no portal atmosferonline.com.br e no Facebook. Até amanhã! Você escolhe o que quer assistir. e quando assistir. Você ouve o que quer e quando quer. A gente sabe que você está conectado. A gente sabe que você está ligado. Vestibular URI. Dê um play na sua carreira. Inscrições até 20 de novembro. Prova única, dia 25 de novembro. Nós somos o Cicred. E fazemos junto com você uma vida financeira mais simples e próxima. Com tudo o que você precisa e taxas mais justas. Abra sua conta e descubra que gente que coopera cresce. Sabe onde você encontra um dos melhores planos de saúde do Brasil? Aqui mesmo em Erechim. É isso aí. A Unimed Erechim recebeu da Agência Nacional de Saúde Suplementar a Acreditação Nível 1, que atesta a qualidade dos serviços de saúde, onde os processos garantem a segurança e a satisfação dos seus beneficiários. Dessa forma, a cooperativa é a primeira operadora de médio porte do Brasil e a sétima do país a receber o certificado. Motivo de orgulho para a cidade e para todo o Rio Grande. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Mude com tudo. Mude com os cursos técnicos do SENAC. Tudo o que você precisa para entrar no mercado de trabalho, com cursos nas mais diversas áreas e foco na prática. Acesse o site e matricule-se. SENAC. Educação profissional mudando vidas.